Graça e paz povo de Deus, nós estamos iniciando mais um programa Vitrine Music. O que você está esperando? Aumente o volume do seu smartphone, do seu PC, do seu televisor, porque agora nós ouviremos o cantor Anilson Rosa, onde ele estará adorando ao Senhor. Seja bem-vindo Anilson. Amém, Pai do Senhor para todos que nos ouvem, que nos veem, é uma satisfação estar aqui para ser boca de Deus, ministrar algo de Deus para o coração de vocês. Amém, pode apresentar o tecladista? Isso, Misael dos Anjos, tecladista, o mais conhecido da área que vai ser usado hoje para ministrar com a gente aqui nesse lugar. Amém, seja bem-vindo, deixa Deus te usar. Aleluia, glória a Deus, que o nosso Deus possa abrir o véu e trazer revelações profundas no teu coração nesta noite, através da adoração. Então, você tem um trabalho novo que você pode falar para a gente? Tem um vídeo já. A música na plataforma digitais, a mais recente é Palácio Vazio e também a música Palco de Amor, que só confira lá no Deezer e Spotify, você consegue ouvir a música e ser abençoado também. Amém, então é só digitar lá, Nilson Rosa, que vai sair todo o seu trabalho. Amém, então anote aí, se você não anotou, se não deu tempo, não tem problema, vai ficar tudo na página do Vitrine Music, onde você poderá depois ir lá. E se inscrever no canal, deixar um like, amém, que Deus possa te abençoar ricamente. Deixa Deus te usar, Nilson. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui para ministrar algo de Deus para os corações de quem nos vê. E tenho certeza que tu serás abençoado, sua vida será transformada, porque o louvor tem poder de libertar, de restaurar. Então fica conosco, porque Deus tem uma palavra para o teu coração através do louvor. Talvez a circunstância fez de tudo para fazer você parar. A pandemia que nós vivemos fez de tudo para você parar. Mas a ordem do Senhor nessa noite, nesse dia de hoje, é para você continuar. Independente da circunstância, das adversidades, Ele está dizendo, continue caminhando. Não pare, prossiga, porque eu vou te sustentar no meio dessa adversidade. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai restaurar o sonho de alguém de novo. E vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eu sei que vai, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai restaurar os sonhos de alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Por mais que esteja difícil, Deus está dizendo, não pare, prossiga, avance. Glória a Deus. Eu quero adorar o Senhor com uma canção. E essa canção, ela fala muito comigo. Fala muito ao meu coração. É uma canção que eu ministro sempre. Até porque ela fala muito de história. E eu sei que eu estou ministrando aqui. Muitas pessoas serão alcançadas através dessa ministração. E com certeza, essa palavra, através do louvor, vai falar com você. Porque às vezes nós questionamos, Deus, por que nós passamos por tantas coisas? Por tantas situações? E a ideia é que o Senhor esqueceu da gente. A dificuldade, as coisas nos permeiam de uma tal forma que pensamos, Deus esqueceu da gente no meio desse vale, no meio dessa dificuldade. Mas ouça-me aqui. Todas as fases que nós passamos em nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, Deus está registrando. Existe um memorial lá no céu, que tudo que acontece conosco está sendo registrado lá. E esse mal que você está passando não é para te matar. É Deus que está registrando, para que você tenha uma história lida, testemunho para contar. Então não se preocupe, Deus está escrevendo todos os detalhes da tua história, a história da tua casa, a história da tua família. Oh glória a Deus, Ele está nessa noite, nesse momento alcançando o vídeo e dizendo, não desista, esse processo é necessário para que tu entenda o meu propósito na tua vida. Eu estou escrevendo, eu estou registrando todas as coisas. E lá do outro lado, vai ter hino de vitória para você cantar. Você vai contar o testemunho de libertação que aconteceu na tua casa, na tua família, nesse dia de hoje. Glória a Deus, vamos louvar a Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria a tua história. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu, com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. É que você só lembra quando o mar abriu, quem aplaudiria a Moisés, pelo assassinato que cometeu. É que você só lembra quando o mar abriu, é que você só lembra quando o mar abriu, e Israel passou. É sempre assim. O momento é o momento é o que importa, a nossa história pouca gente faz questão de saber. Mas Deus te viu, quando você bateu na porta, bateu, chorou e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você sofrendo e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Coração angustiado e Deus escrevendo. Pensando em loucuras e Deus escrevendo. Coração angustiado e Deus escrevendo. Coração angustiado e Deus escrevendo. Ele estava, não importa quem, não quer saber Ele te viu aonde tu está e Ele gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas há um Deus que não despreza a tua história Aleluia Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu É que você só lembra quando ele derrubou Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu É que você só lembra quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A nossa história pouca, a gente faz questão de saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você sofrendo e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Pensando loucuras e Deus escrevendo Porta fechada e Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você caiu Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando se levantou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Não importa quem Não quer saber Ele te viu nessa noite E Ele gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus Que não despreza A tua história O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus Que não despreza Oh glória a Deus O momento pode até sumir Da memória Mas há um Deus Mas há um Deus Que não despreza A tua história Aleluia Aleluia Ele não despreza Nossa história Ele não despreza Todos os detalhes Da nossa vida Ele sempre está presente Dos momentos mais difíceis Da nossa vida Ele tem contemplado Ele tem visualizado Todas as fases Que você tem passado E Ele não desistiu E não esqueceu de você Eu sei que você está Na sua casa agora E pode ser que você está Pensando Que por causa Da circunstância Deus possa ter esquecido De você Mas entenda Que por mais dificultoso Seja Esse vale Que você passou Entenda Que Ele te guardou Em todos os momentos E você está vivo Para a glória E honra Do nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Glória a Deus E nós vamos Continuar ministrando Daqui a pouco Então o Miserão Vai cantar aqui hoje Glória a Deus Nós vamos adorar Ele Porque para isso Que nós viemos aqui Nessa Ocasião Para adorar o nome Do Senhor Jesus Nós vamos louvar Uma canção Que o Senhor Nos presenteou Que é nova Aça nova Nem saiu ainda Vamos adorar o Senhor Aqui com ela Primeira mão E Foi um momento Que o Senhor Ministrou o nosso coração Foi até eu e Misael Que escrevemos Essa Essa canção E O Senhor Ministrou o nosso coração Acerca de Uma necessidade Maior De Ter a sua presença Viver com a sua presença Não Uma vida Superficial Mas aprofundar Cada vez mais Não só águas No joelho Nem no Na cintura Mas mergulhar Se entregar As vezes nós estamos Vivendo uma fase Nesse tempo de Século XXI Era digital Em que nós temos Tudo com facilidade Em nossas mãos E a gente não consegue Mais viver E esperar o tempo De Deus Para nossas vidas Aí vivemos Tão ansiosos Com tantas coisas Queremos Tudo no nosso tempo Na nossa hora Que Deus faça Que Deus faz agora Se não fizer É por isso que estamos Vivendo uma geração De pessoas depressivas Pessoas que estão Tirando a sua própria vida Mas o Senhor Trazer novidade Pra tua casa Novamente E Deus falou conosco Através dessa canção Porque as vezes A gente fica Numa correria Tão grande E as vezes A gente Perdemos o essencial Esquecemos Do essencial Ficamos naquela Pilha de fazer De executar De conquistar De ganhar E de não perder E acabamos Esquecendo Que prioridade Em nossas vidas É a presença Do Senhor E foi nesse momento Que quando a gente Começa a dialogar Com Deus E as vezes Nós queremos Questionar tantas coisas Com Deus E as vezes Perguntamos Deus por que Isso está acontecendo Aí Deus fala Entra no quarto Porque lá Quem quer falar Com você sou eu E eu de fato Vou falar pra você O que está acontecendo Aleluia De fato Eu vou falar O que está acontecendo Com você De fato Eu vou mostrar Onde está a dor Onde está A raiz Desse problema E eu vou resolver Eu vou te mostrar Qual é o caminho Pra você resolver O teu problema Eu vou te mostrar Qual é a fórmula Pra você resolver O teu problema E o teu problema Não está em psicólogo Psiquiatra É através da oração Entrando no quarto Falando com ele E o Pai vai falar contigo Vai curar tuas dores E fazer nova Todas as coisas Amos adorados Glória a Jesus Estava vazio Já não ouvi A tua voz Entrei no quarto Tranquei a porta E chamei a papai Estava vazio Estava vazio Já não ouvi A tua voz Entrei no quarto Tranquei a porta E chamei a papai Foi quando ele veio Com tua presença E tomou lugar Ele pode tomar A tua casa agora Ele pode atrair agora Onde você está Foi quando ele veio Com tua presença E tomou lugar Vem Espírito Santo de Deus Foi quando ele veio Com tua presença E tomou lugar E tomou lugar Eu só quero te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Eu só quero te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Espírito Santo Toma nossas vidas Toma nossas vidas Entra agora nos lares Que estão ouvindo Ó Pai Vendo Senhor Que a tua presença Alcance agora Tua presença Que salva Tua presença Que liberta Tua presença Que restaura E traz Senhor Traz de volta Ao primeiro amor As primeiras obras Faça nova Todas as coisas Ó Pai Porque nós queremos Ter intimidade contigo Aleluia E foi assim E foi assim que ele fez Foi quando ele veio Com tua presença E tomou lugar Foi quando ele veio Com tua presença E tomou lugar Eu só quero te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Só quero te adorar Só quero te adorar Senhor Eu só quero te adorar Só quero te adorar Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Senhor Só quero te adorar Quando a porta se fechar Eu quero te adorar Se a enfermidade entra no meu lar Mesmo assim eu quero te adorar Quando as portas se fecharem Eu quero te adorar Mesmo que eu não veja a porta aberta Eu vou te adorar Eu só quero te adorar Só quero te adorar Eu só quero te adorar Ele é digno de toda honra Ele é digno de toda adoração Ele é digno de todo louvor É pra Ele Por causa dEle Que nós estamos aqui É pra que o nome dEle Seja glorificado Que nós estamos aqui Então nós vamos Continuar profetizando Dizendo que Mas que esteja difícil Não desista Não pare Não abandone o barco Não solte os remos Quem te deu essa ordem Está presente dentro desse barco com você Quem deu a ordem pra você Atravessar do outro lado Está contigo dentro desse barco Não importa o que a diversidade está dizendo Ele está afirmando pra você Tu vai chegar do outro lado Tu vai chegar do outro lado Mas o vento está soprando aqui na minha casa Ele está dizendo Tu vai chegar do outro lado Há uma turbulência muito grande na minha casa Ele está dizendo Tu vai chegar do outro lado Mas estão se levantando e dizendo isso Contra a minha casa Mas tua casa vai chegar do outro lado Estão dizendo que teu casamento Não vai passar desse ano E Cristo está dizendo Tu vai avançar para o outro lado 2022, 23, 24 Ele está dizendo Prepara pra cantar o hino de vitória Porque o teu momento Não define o teu futuro Aquele que prometeu Tem a tua história Na palma das suas mãos Ele não abandonou você Em nenhum momento Nessa história Ele está contigo Ele não esquece de você Então não paga Aleluia Ah Jesus Aleluia Tu és lindo Deus Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Alarga tudo E parar Mas não para não Por favor Vai Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele já te viu Aí onde você está Ele colheu Todas as suas lágrimas E ele me trouxe Aqui pra te falar Então pega o que ele Te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua Vergonha Ele vai te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua Vergonha Eu vou te honrar Diz o Senhor Filho Eu vou te honrar Ele vai honrar Tua vida Ele vai honrar Tua família Eu creio Deus conhece tua estrutura Ele sabe o que está Fazendo E mesmo que seja Difícil Não pare Ele já te viu Ele colheu Todas as suas lágrimas E ele me trouxe Aqui Pra te falar Nesse lugar Então pega o que ele Te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua Vergonha Ele vai Ele vai te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Quem mandou você Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua No lugar da tua Vergonha Ele vai te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho A noite já passou A sua hora Chegou Pegue a sua Rede De volta Para o mar Ele está te esperando Ele está te esperando Ele está te esperando No mar Não é hora De parar Deus contemplou O teu caminhar Eu sei que é difícil Prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário Ele vai mudar A tua hora Chegará Ao tempo Para tudo Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua Vergonha Ele vai te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto No lugar da tua Vergonha Ele vai Ele vai Ele vai Te honrar Quem mandou Vai te honrar Vai te honrar Deus tem honra Deus tem honra Para tua casa Deus tem honra Para tua vida E tem honra Para tua família Nesse período Que nós Passamos Desses dois anos Praticamente De pandemia Vão Um período Em que O número De suicídio Aumentou Casamento Se desfez E essa Deus não Deus não Fizer Eu não Faço Mais Eu não Vou Mais Eu não Oro Mais E é nesse Caminho que Muitas pessoas Entraram Entraram Em crises Por causa Por causa desse Desespero De querer Ver Acontecer No seu Tempo E as vezes Não acontece No seu Tempo Se frustra Só que A palavra Que eu tenho Para o teu coração Nessa noite É Descansa Tua alma Descansa O teu coração Sabe por quê? No tempo De Deus Vai ser bem melhor Do que você imagina O que ele tem Preparado Para você Se você entender Que você tem que viver O tempo dele Não o seu tempo Você vai viver As coisas Perfeitas Agradável Que ele tem Para a tua vida Então enquadre-se No tempo De Deus Enquadre Nos propósitos De Deus Para você viver Coisas extraordinárias Na sua vida Foi num período De pandemia Que Deus Na minha vida Mostrou coisas Que eu De maneira alguma Se não tivesse a pandemia Nem sem a pandemia Eu acreditaria Que aquilo seria possível Acontecer Mas foi no dia No período Da pandemia Que Deus fez coisas Que eu falei Senhor Não tenho condições Deus falou Eu vou fazer Para te mostrar Que quando acaba O recurso da terra Quando as portas Se fecham Eu abro uma porta No céu Como no livro De Apocalipse Capítulo 4 Tudo Parecia difícil Para João Naquela ilha de Pátio Mas o próprio Deus se apresentou Cristo se apresentou Para ele E disse João Olha para cima E quando ele olhou Ele viu uma porta Aberta no céu E uma voz Que dizia Sobe aqui É como se Deus Estava dizendo Para mim E para você Pode fechar Todos os acessos Todos os recursos Aqui Mas é no meio Dessa crise Que alguém pensou Que a igreja Ia parar Que o povo Ia perecer Ele falou É nesse meio Que eu vou Honrar o meu povo E mostrar Que eles são Propriedade minha A tua casa Não vai ser destruída A tua família Não vai passar fome Tu não vai morrer Porque tem um Deus Que não tosqueneja Que não dorme Ele é o guarda De Israel Ele guarda a tua casa Ele guarda a tua família É por isso Que nós estamos aqui Para testificar De um Deus Que cuida Que trabalha Por nós Que trabalha Por você E a minha palavra Para você Nesse momento Está turbulência O vento está Soprando Mas mesmo Com toda dificuldade Sabe por quê? Quando o vento Assoprava aquele barco Os discípulos Estavam em desespero Só que Jesus Dormia Os discípulos Já estavam arrancando O cabelo desesperado Só que no meio Da crise Jesus dormia Ele estava deixando Uma lição Para nós No meio dessa luta Tu não vai precisar Pelejar No meio dessa guerra Tu não vai precisar Usar armas Pode dormir tranquilo Porque eu vou trabalhar E pelejar para você Pode dormir tranquilo Porque eu vou agir Por você Pode acalmar O teu coração Porque eu vou agir Por você Mas está difícil Aqui na minha casa Irmão Está complicado Aqui na minha família Está uma turbulência E Deus está dizendo Para você Aí você que está Vendo nós agora Você que está olhando Vendo esse vídeo Vendo esse vídeo Vendo essa administração Ele está dizendo Para você Não é para outro Ele está dizendo Para você Descansa o teu coração No meio desse vale Ele está dizendo Olha silêncio Não diga uma palavra Não dê resposta Não dê resposta para ninguém Não mande direta para ninguém Eu vou pelejar por você Eu vou agir pela tua causa Eu vou curar teu interior Eu vou curar tua alma Tu vai ser curado A depressão vai bater em retirada Todas as crises serão vencidas Porque a ordem dele é Respira 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 Aleluia Aleluia É tudo que você precisa fazer Nesse momento Eu sei que está sangrando Está sofrendo Está doendo Mas tudo que você precisa fazer É respirar Respira Eu vou atar essas feridas Não posso te perder Eu recebi ordem do general Ele está contando com você A gente vai dar um jeito Mais caído Tu não vai Ficar Eu não tenho nojo De você Não é porque foi atingido Que bom Soldado não és Eu sei o teu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A firmar os pés Vamos que eu te levo Para o acampamento A guerra está longe De terminar Silêncio Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arraste Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai voltar pra casa Respira Eu vou atar essas feridas Não posso te perder Eu recebi a ordem do general Ele está contando com você A gente vai dar um jeito Mas caído Tu não vai ficar Eu não tenho nojo De você Não é porque foi atingido Que bom Soldado Não és Eu sei o teu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar A firmar os pés Vamos que eu te levo Para o acampamento A guerra está longe De terminar Então Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arraste Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vai morrer E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai voltar pra casa Se não der pra cantar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Vem se arrastando Só não pare Pelo amor de Deus O exército precisa De você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai Voltar pra casa Daqui a pouco a gente vai Voltar pra casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai chegar Do outro lado Em nome de Jesus Glória a Deus Nós vamos A última canção A última canção E cremos Que por mais que O cenário Esteja difícil Por mais que as coisas Estejam complicadas Deus sempre vai ter Uma palavra De escape Uma palavra de vida Então vamos adorar o Senhor Vamos adorar de todo o nosso coração Glória a Deus Glória a Jesus Ele é santo, santo, santo Pai nosso Pai nosso No céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Na terra Como és No céu Deixe o céu descer 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 Então declare Deixe o céu descer Deus é o reino Deus é o poder E tua é a glória Para sempre Amém Deus é o reino Teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre Deixe o céu descer, deixa, deixa o céu descer Deixe o céu descer na tua casa, na tua família Deixe o céu descer, deixa o céu descer Deixe o céu descer Então declare comigo que tudo é dele Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Pra sempre, amém Pra sempre, amém Pra sempre, pra sempre, pra sempre, amém Que Deus abençoe a todos Que bom, que bom estar aqui Glória a Deus Aleluia Que voz belíssima Que presença de Deus E profeta também Você recebeu aí na tua casa Porque eu recebi, amém Eu gostaria que você falasse para nós As suas redes sociais No Instagram, telefone, contato Gente, leva ele no evento aí Da tua igreja, no evento da tua cidade Que voz belíssima Que unção O céu ficou baixinho, baixinho aqui Glória a Deus Então Meu Instagram é a Nilson Rosa Oficial E lá você também consegue contato comigo Meu telefone de contato é 2799-641-2040 Mais uma vez 99-641-2040 E o restante é a Nilson Rosa O canal do Youtube também é a Nilson Rosa E lá você consegue conferir nossos vídeos Clipe, música E será abençoado E abençoará a minha vida também Inscreve lá Me segue lá Compartilha lá E com certeza Deus abençoe a sua vida Isso mesmo Se inscreva Deixe o seu like Compartilhe Porque é uma voz linda E há uma senha muito especial Neste programa Que está aqui Brilhando Jesus Mas a presença do Espírito Santo de Deus Brilhou através da vida dele Através dos louvores Que com certeza Encheu o ambiente da tua casa A atmosfera ficou diferente Talvez você esteja dizendo Poxa, a vida acabou Volte lá e assista várias vezes E compartilhe Repete Compartilhe o máximo que você puder E deixaremos todas as informações Do cantor a Nilson Rosa Lá no canal Lá na plataforma Vá lá Você que não conhece Lá no TVBMS Se inscreva lá também E assista o último programa Que também está uma bênção Amém Foi um prazer e uma alegria recebê-lo Amém Prazer é meu Obrigado pelo convite Me sinto honrado de estar aqui Para ser instrumento Para a vida de alguém Que está nos ouvindo Vocês Muito obrigado Pela recepção Misael E quer também falar Do Instagram dele Que bom, Misael Quer falar? Misael dos Anjos Segue aí Senão ele vai brigar comigo depois Isso Vamos deixar lá na página também Tá bom? Deus abençoe Amém Muito obrigado E Deus operou o extraordinário Hoje foi noite de bênçãos De vitórias para a sua vida Para a sua casa E sua família Amém Um forte abraço Um beijo grande E até o próximo programa Vitrine Music E até o próximo programa 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 Obrigado.